De posse de um mandado expedido pela juíza da segunda vara do júri, policiais prenderam o Marcos Pereira, vulgo Marquinho. Esse rapaz já tem passagem pelo presídio, tem passagem pela custódia e pela penitenciária de Parnaíba. Ele está sendo acusado agora, desse crime, desse mandado que foi expedido pela justiça, de ter cometido um homicídio. A vítima de nome Valdemir. Por que você está sendo acusado de ter matado o Valdemir? Ele chegou a te furar, te esfaqueou? Já tentou me matar uma vez, já tentou me matar, mas mesmo assim eu não fui atrás dele. Diz que tu arrumou uma emboscada para pegar ele? Bem nada não. Quando foi esse crime? Não sei. Não sabe? Sei não. Tu não está devendo esse crime? Estou não. Estou devendo ninguém não. Se tivesse, assumia? Se fosse eu, tinha assumido. Tu já tinha passagem pelo presídio por assalto? Por assalto, mas por homicídio não tenho não. Se eu tivesse matado ele, eu assumia. E esse mandado de prisão? É a acusação. Acordar a justiça. Tem que cumprir. Passou quanto tempo, preso? Não, seis meses. Sete meses. E depois desse crime que tu está sendo acusado, é a primeira vez que tu está sendo preso? Primeira vez. Só. Não deve? Devo não. A polícia investigou e pediu a tua prisão? Pedi a acusação, acusação. Eu consegui provar. Agora, foi esse, não foi pronto. Só com a justiça agora? Só com a justiça. Se fosse eu, assumia. Mas tu vai comer uma bronca que não é tua? Vou não. Vou não. Porque eu tenho fé em Deus. Acho que vai sair dessa bacana. Vou sair. E tu sabe quem matou? Sei não. No dia que tu está sendo acusado, tu estava só ou estava com alguém? Hã? Estão te acusando, tu estava sozinho ou com alguém? Eu estava só. Eu ando só. É, né? Ando é só. O rapaz lá morreu de facada, de bala? O que foi? Sei não. Não sabe? Sei não. Delegado Jefferson, existe um mandado de prisão contra esse rapaz, né? Foi eu que representei por esse mandado de prisão. Ele é imputado em vários crimes, certo? E aqui no Disseu ele teve um. E esse um a gente representou pela prisão temporária dele e preventiva. Crime de homicídio? Homicídio qualificado, né? Na forma, mediante emboscada, são dez disparos e tem duas pessoas o acusando formalmente, aos autos. O Marquinho, o Maxon, ele já estava sendo procurado pela gente há algum tempo. Porque nesse procedimento eu pedi cinco prisões, eu representei. E ele era um dos que estavam ainda na tentativa de a gente capturar. E a polícia militar conseguiu prendê-lo no final de semana já, porque ele já estava sendo monitorado. E também ele estava acompanhado de um outro indivíduo no momento, ou seja, é uma pessoa que tem um crime de homicídio, ao mesmo tempo continua em companhias de outras pessoas que praticam o crime. Ele foi preso, detido com outra pessoa que foi por porte ilegal de arma. Só que a porte ilegal de arma em relação ao companheiro. Ele não. Só que quando chegou na central, o doutor Osvaldo, que é o delegado, visualizou que tinha uma pendência de uma prisão. Entrou em contato com a gente, eu realmente já tinha representado, a prisão estava aí, deu certo. Está preso.